Hoje é sexta-feira, né? Vamos saber como é que foi essa semana? Portuguesa faz o Inter dançar o vir em Novo Hamburgo e Dunga balança no cargo. Se fosse só troca, fosse fácil, se trocava todo jogador, trocava o treinador a toda hora e a equipe voltava a vencer. Tem muitas equipes aí que trocaram três, quatro treinadores e as coisas não é aí que se resolve. Nós continuaremos juntos até o final do ano, a comissão técnica será mantida. Grêmio reclama de arbitragem em Salvador, empata com o Vitória e é ultrapassado pelo Atlético Paranaense. Zé Roberto descarta insatisfação no Grêmio. Umas notícias de insatisfação minha que eu queria até me retratar agora perante vocês, que eu estou muito feliz aqui, nunca falei e não sei de onde surgiu essa conversa. D'Alessandro manda um recado aos críticos. Tem muita gente que quer o D'Alessandro fora do Inter, né? Quanto mais força você fizer, eu vou ficar aqui. Eu vou... Eu vou ficar aí. Vou colar no meu lugar aí no armário, no vestiário. Vou botar uma cola na bunda aí. Ninguém vai me tirar. Renato escala três atacantes em São Paulo. Grêmio não faz gol e gremistas comemoram o empate em zero com o Corinthians. Um bom resultado. Nada está decidido ainda. No próximo dia 23 vamos ter mais 90 minutos em Porto Alegre, mas agora em frente à nossa torcida. Esperamos que nós possamos ter um pouco mais de sorte e que a gente consiga a classificação lá em Porto Alegre. Para não fugir a rotina, Inter leva gol. Empata com o Furacão e Dunga. Dunga nem pensa em pedir demissão. Jamais vou desistir na minha vida. Desistir é para fraco. Quem tem que estar na luta tem que buscar. A gente volta na segunda-feira, uma da tarde. Muriel não falhou. Muriel não falhou. Muriel a todos e a gente segue debatendo. Tchau.